E que você pagou na conta, isso é um contra, isso é um contra E ainda é só a escondida, isso é um contra E vem o que vai voltar comigo, isso é um contra, isso é um contra Eu quero ser um contra E que você pagou na conta, isso é um contra, isso é um contra Isso é aquela hora que sempre alcança a gente, né? E a saber, eu e o rock, agora a gente virou homem de família, viu? Isso, é só a hora Você vai pro nosso sistema Agora a minha vida acredito, nunca acreditei em namorar minha vida Até o céu, no 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 céu, Transcrição e Legendas Pedro R.